Olá, olá! Balcony TV São Paulo, como sempre aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo. Hoje temos o prazer de receber aqui connosco o Pete Hassel. O Pete Hassel é um inglês que mora em São Paulo já há uns anos e acabou por se tornar, de alguma forma, uma figura da música aqui de São Paulo. Vamos dar as boas-vindas aqui ao Pete. Oi Pete, como é você? Olá, estou bem, obrigado. Como é você? Estou legal, cara. Obrigado. Boa, boa. Qual música vamos ouvir agora? Nós vamos fazer Down On My Knees, que é uma das minhas próprias músicas, sim. Gente, Pete Hassel aqui no Balcony TV com Down On My Knees. Ok. O Pete Hassel, que é uma das minhas próprias músicas, sim. O Pete Hassel é um inglês que me fazia. Oh, I'm down on my knees. I'm begging you, please. Baby, won't you come back on. Driving down down, I'll go both hands on the wheel. I'm going round and round. You don't know how I feel now. I see red on every street. Oh, my head is so my heart keeps keeping me. I've got to get myself back on the ground. Well, I just can't hit myself. Get all run down. Now I tell my man, run on the wall. Oh, there you go. You just can't win them all. Cause I'm a down on my knees. I'm begging you, please. Baby, won't you come back home. Yeah, I'm a down on my knees. I'm begging you, please. Baby, won't you come back home. guitar solo Música 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 Sim, já temos esse álbum de 10 canções e são todas as canções que eu escrevi, então espero que possamos vendê-las. Está lá na rua, virem para Paulo Lúcio e vocês podem chegar lá. Eles costumam tocar também na rua, na Paulista, todo o domingo. E tem uma história muito curiosa que eu queria que seja o Pete aqui a contar, porque o Pete teve uma banda nos anos 60 que tocou no mítico show de Hyde Park dos Rolling Stones, que se vocês forem ao YouTube vão encontrar esse show, está preto e branco, mas está lá. Então, Pete, quer dizer-nos sobre aquela banda que jogou com os Rolling Stones em 1969? Sim, sim, sim. Foi uma experiência bastante, porque nós apenas jogávamos em colégios e coisas assim, e nós chegamos na palestra e há uma quarta de milhão de pessoas, e pessoas que estão estrelando até a distância. Então, foi uma olhada bastante, mas nós tivemos um bom tempo, nós jogávamos, e todos nos gostaram e fomos. E foi o dia. Eu tenho certeza que foi uma experiência de lembrar para sempre. Para sempre, sim. Então, o Pete contou-nos aqui, assim, muito rapidamente, que a banda dele nos anos 60 fez um show com os Rolling Stones, o famoso show do Hyde Park em 69, que como eu falei ainda há pouco, vocês poderão encontrar esse show ao vivo no YouTube ou assim, ok? Referir um pouco aqui, que aqui atrás de nós está o grande Ziggy. Oi, Ziggy. Tudo bem? Ziggy, fala aí, tu tocas com o Made in Brazil, não é? Também, faz cinco anos. Como é que está a correr isso? Bem bacana, uma banda que eu sempre escutei e toco com eles há cinco anos, bem legal. É isso aí, gente. Foi aqui o Pete Hassel. Lembrar que o Pete ainda tem um show dia 19 de setembro, que é o show de lançamento deste disco, no Bourbon Street Bar. Portanto, quem quiser também acompanhá-los lá, é só dar um pulo lá, está bem? Foi o Balcão de TV. Música boa com uma vista. 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 Música boa com uma vista.